Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui do vídeo e hoje vamos falar sobre o índice dos fundos imobiliários, o IFIX, que pela primeira vez desde 2020 atingiu e passou aí da marca dos 3 mil pontos, beleza? Então é uma marca super importante aí para o mercado e agora o que fazer, né? Se as grandes oportunidades estavam com o mercado aí abaixo dos 3 mil pontos e a partir de agora, o mercado aí que tende, já passou e tende a continuar subindo cada vez mais o que fazer. Então, na última sexta-feira aí o mercado superou aí os 3 mil pontos e completou a 12ª semana seguida de ganhos. Essa é a maior sequência desde 2017. Então, pessoal, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo, mais uma vez, o mercado de fundos imobiliários em subida, certo? Então, a gente está passando por esse processo no momento atual. Então, a gente tem aqui uma tabela das 12 últimas semanas para a gente ver o desempenho do IFIX. Lembrando que o IFIX é uma carteira teórica composta pelos maiores fundos imobiliários, certo? No qual leva-se em relação o desempenho tanto de cota quanto de dividendo para saber como o mercado está sendo pontuado. Então, basicamente, os fundos que você conhece, que são os maiores, que você pode lembrar aí de cabeça, eles compõem o IFIX, sim, certo? Vamos lá. Então, as 12 últimas semanas a gente teve semanas aqui que o IFIX chegou a quase 2% de valorização em algumas semanas. E nessa última semana ele fechou aí com a valorização de 0,4%. Então, completando aí 12 semanas. E na próxima semana, possa ser que ele complete a 13ª, depois a 14ª, 15ª. E o mercado tende a subir, né? Então, como a gente pode ver aqui, o topo histórico do mercado foi antes da pandemia. Foi aqui em janeiro de 2020, o IFIX bateu mais de 3.200 pontos, certo? Com o início da pandemia, o mercado caiu bastante. Chegou aqui a 1.300 pontos, tá? Ali em março de 2020, certo? Porém, o mercado vem se recuperando desde então, passando agora aí dos 3.000 pontos. 3.003 pontos foi o que ele fechou aí na última sexta-feira. Beleza, já sei que o mercado de fundos imobiliários está em plena recuperação. São 12 semanas aí subindo, tá? As coisas vão ficando mais caras. Está cada vez mais caro investir em fundos imobiliários. O que eu faço agora? Essa é a pergunta que provavelmente você deve estar se fazendo. E a pergunta que todo mundo do mercado está se fazendo. O que eu devo fazer agora para o mercado estar ficando mais caro? Você provavelmente deve ter percebido que principalmente seus fundos imobiliários de tijolo estão subindo bastante. Porém, uma coisa eu quero deixar muito bem clara aqui para vocês. A gente ainda tem excelentes oportunidades em todos os segmentos e eu posso te provar isso, certo? Todos os segmentos de fundos imobiliários, galpão, shopping, laje, varejo, fundo de papel, fundo de desenvolvimento, não importa. Todos os segmentos ainda possuem boas oportunidades. Lógico que não dá para você comparar o preço que está sendo exercido hoje com preços de um mês, dois, três meses atrás. Lógico que o preço de hoje é mais caro da grande maioria dos fundos imobiliários do que eram há alguns meses atrás. Se você tomar a sua conclusão de caro ou barato pegando o preço de hoje com o preço de meses atrás, logicamente que hoje você vai pensar logicamente que está caro, mas não é assim que você deve fazer uma precificação de fundos imobiliários. Vou te tirar do senso comum, porque eu estou vendo muita gente errando nisso. Pegando o preço de hoje, comparando com o preço de meses atrás, chegando à conclusão que agora está caro, que agora ela perdeu a oportunidade. Vou falar aqui de alguns fundos imobiliários mais conhecidos e mostrar para vocês que a gente ainda tem muito espaço para crescimento, que a gente ainda vive um momento de oportunidade. Se a gente pegar aqui um dos principais fundos imobiliários, que é o KNRI11, que atualmente está com R$151,00, esse é um fundo que tem galpão, tem lajes, corporativas, fundacneva, um dos mais conhecidos hoje de mercado, certo? E pegar aqui o gráfico dele do último ano, de um ano para cá, a gente vai perceber que esse é um fundo imobiliário que teve uma valorização aqui de 4,45%, só em relação a preço aqui, a gente nem está falando do dividendo. Um aumento de cota de R$6,45, certo? Porém, o que acontece com esse fundo imobiliário? Muita gente fala, pô, a grande oportunidade de KNRI foi quando ele estava aqui, a R$130,00. Lógico, a R$130,00 era uma oportunidade extremamente grande. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no YouTube, vou deixar um card aqui mostrando ele para vocês, falando só sobre o KNRI, a oportunidade que se tinha naquele momento. e ele estava mais ou menos na casa de R$130,00. Mostrei isso aqui para vocês quando aconteceu e falei, pessoal, é a hora de comprar a KNRI. Então, quem surfou essa onda hoje, comprou lá R$130,00, já está aí com mais de R$20,00 de valorização por cota. Então, foi um momento que ele não estava barato, ele estava de graça, a grande verdade era essa. Ele estava sendo entregue para quem tivesse pelo menos a visão de entender isso. Mas no momento atual, a R$150,00, você pode perguntar, e agora? Eu não comprei lá, compro ou não? Penso nele ou não? Então, cara, na minha concepção, ele ainda tem muito espaço de crescimento. Se a gente pegar alguns dados do KNRI, e nem só eu que estou falando isso, se a gente pegar aqui, por exemplo, notícias do KNRI, a gente tem notícias extremamente, no meu ponto de vista, positivas para esse fundo imobiliário. A gente tem que, deixa eu achar aqui, uma das principais notícias que saíram dele nos últimos tempos foi em relação ao preço, ao preço que ele está, o preço teto do KNRI. Por exemplo, essa aqui, da XP, que saiu há mais ou menos um mês atrás. A XP, casa de análise, elevou a recomendação do KNRI para a compra e fixou um preço teto de R$172,00. R$172,00 é um fundo que está sendo negociado a R$150,00 ainda. Então, aqui, analistas enxergam o fundo com potencial de valorização de 16%, portfólio adversificado e é um diferencial da sua carteira. Então, não só eu que estou falando isso. Tem vários analistas ainda colocando o preço teto de KNRI acima dos R$170,00. Então, mesmo que você não pegou a grande oportunidade, que foi ele lá, R$130,00, ainda é o momento que eu vejo que dá para você pensar em um fundo imobiliário como esse. A gente ainda tem, também, muita oportunidade, por exemplo, em fundos imobiliários de shopping. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o HSML11, fundo aqui que está por R$92,00. Se você pegar um gráfico aqui dele, sei lá, dos últimos seis meses, você vai perceber que é um fundo imobiliário que estava ali na casa de R$77,00. Agora está por R$92,00. Teve uma valorização muito intensa. Era grande a oportunidade? Sim, era. Mas se você não aproveitou, ainda dá tempo? No meu ponto de vista, totalmente. Dá totalmente. Por quê? Esse é um fundo imobiliário, se a gente pegar algumas informações dele, algumas informações dele. Tem um valor patrimonial de R$98,00. Então, se pegar os shoppings ali do fundo imobiliário, o valor patrimonial seria de R$98,00. Mas, quando a gente vai para o mundo real, o que acontece, pessoal? Isso acontece com vários fundos imobiliários aí. Quando a gente vai para o mundo real, nenhum imóvel é vendido pelo valor patrimonial. Então, se o fundo pensar em se desfazer de todos os imóveis, com toda certeza, ele consegue mais do que R$98,00 por cota. Mais do que R$98,00 por cota. Porque tem custos que não são tão diretos. Por exemplo, custo de reposição. Se eu vender, por exemplo, o shopping lá de Maceió, desse fundo imobiliário, qual é o custo que eu vou ter para ter um shopping semelhante, um área semelhante? Com toda certeza, não. O valor patrimonial é muito acima disso. Então, por isso que a gente nem leva em consideração com o PVP na hora de ver precificação de fundo de tijolo, porque a gente sabe que os bons imóveis são vendidos bem acima do valor patrimonial. Então, se a gente está vendo que o fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, e se ele fosse vendido, a tendência natural é que ele fosse vendido acima do valor patrimonial, isso já é um desconto direto. A gente, só por entender que ele está abaixo mesmo, e ele pode ser vendido muito acima, é um desconto muito direto, beleza? Um outro ponto que eu quero destacar desse fundo também é o crescimento dos dividendos, certo? É um fundo imobiliário que vem aumentando seus dividendos. É um fundo relativamente novo de 2019, mas o seu último dividendo de R$0,67, é o maior dividendo que esse fundo imobiliário entregou em toda a sua história, mesmo em cenários antes da pandemia, que a gente sabe que a pandemia afetou demais o mercado de shopping. Mesmo antes da pandemia, ele nunca entregou esse dividendo, entregando agora um dividendo de R$0,67. É um fundo que vem em crescimento. Então, é um segmento, não só o HSML, mas todo o segmento de shopping, XPML, VISC, MOL, HGBS, estão indo nessa mesma linha aqui do HSML11. Outro segmento que a gente poderia falar também, fundo de varejo, ainda vejo com preços muito bons, HGRU é um dos principais fundos do segmento. Se a gente olhar os últimos seis meses, é um fundo também que tem uma valorização de mais de 11%. Ele estava ali a R$113,00, R$115,00. Hoje está por R$127,00. Eram as grandes oportunidades, mas ainda dá tempo de você entrar nesse fundo imobiliário. Na minha concepção, ainda sim. Mesmo ele sendo negociado acima do valor patrimonial, que hoje é de R$118,00. Mas, mais uma vez, quando a gente olha para o que esse fundo vem fazendo dentro de mercado, a gente vê que ele é um fundo que entrega um dividendo bem recorrente. Tem alguns meses que são atípicos. Fechamento do semestre geralmente é bem atípico, como a gente pode perceber. É um fundo que vem aumentando aqui o seu patamar de dividendo recorrente. Então, o dividendo recorrente dele aqui em 2018, era na casa aqui de R$0,68. Hoje já está na casa de R$0,82. As últimas movimentações que esse fundo imobiliário vem fazendo são movimentações super interessantes. Por exemplo, ele fez a venda aqui, ele fez a venda no último mês, por exemplo, de cinco imóveis. Peguei aqui um desses imóveis. Por exemplo, esse aqui foi um imóvel de varejo vendido na cidade de Lapa, no estado do Paraná. O que aconteceu? O fundo imobiliário recebeu o valor de R$6 milhões, equivalente a R$4.127 por metro quadrado. O imóvel foi adquirido em 6 de novembro de 2020, até presente data o investimento total, o investimento com aquisição, custo de transação e bem feitoria do imóvel foi de R$3.156.000. Então, o fundo imobiliário adquiriu esse imóvel em novembro de 2020, por R$3.156.000. e fez a venda final por R$6.000.000. A gente está falando aqui de quase o dobro de ganho de capital em um cenário de, basicamente, dois anos. Então, não se apegue a valor patrimonial para fundo imobiliário adquirido. Logicamente, se o fundo estiver sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e for um fundo de qualidade, o desconto está na sua cara. Mas, se ele estiver acima, você não deve se apegar porque a gente percebe que bons fundos imobiliários com bons ativos e com boas gestoras conseguem fazer movimentos como esse. E isso aqui não é um movimento atípico. Peguei somente aqui um fato relevante isolado. Se eu pegar aqui outro do HGRU, ele vem muito nessa linha. Ele fez a venda aqui de outro imóvel. Esse aqui, deixa eu ver se tem uma localização. Ourinhos, em São Paulo. Esses imóveis aqui são das lojas pernambucanas. O preço de venda do imóvel é 37% superior ao valor investido e 35% superior ao laudo de avaliação do imóvel. Então, os fundos imobiliários, com toda certeza, conseguem fazer isso. Então, não se apegue ao valor patrimonial. Mesmo com o mercado alto, passamos dos 3 mil pontos no IFIX. A tendência natural é que o mercado continue a crescer em valorização mesmo. Então, IFIX, na minha concepção, se eu fosse apostar agora, é que essa alta continue nas próximas semanas e nos próximos meses. Por quê? A gente está vivendo um momento de mudança econômica. A gente está vivendo um momento em que o PIB do Brasil voltou a subir, taxa de desemprego diminuiu no país, taxa básica de juros, Selic, que está alta, 3,75%, mas a tendência para o ano que vem, porque a inflação está caindo também, a tendência é de queda, isso impacta, interfere no IFIX, isso é muito bom para o IFIX voltar a subir. Então, a gente ainda tem muito espaço de crescimento. Mostrei para vocês aqui 3 exemplos de fundos imobiliários que ainda estão com boas oportunidades. Eu poderia mostrar vários outros fundos de outros segmentos, mas para esse vídeo não ficar longo, eu preferi mostrar esses 3 aqui para vocês. Certo? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham do mercado de fundos imobiliários, o que está acontecendo agora, o que você pretende fazer de compra nesses próximos meses. Quero saber da sua estratégia de investimento também. Até o próximo vídeo. Valeu!